Fomos quase tudo Depois de escutar o áudio, a Nathalie já não tem mais dúvida do que ela deve fazer. Neste mesmo momento, ela faz uma chamada de vídeo com o Alexandre, o seu amante que está lá no primeiro capítulo, que é interpretado pelo Reherson Capra. Bom, então ela faz ali a chamada de vídeo, né, para ver se ele vai atender e ele atende. Mas olha só, quem é vivo sempre aparece. Você não está em São Paulo. Ah, logo eu vi. E então, está aí mais um marido. Como você pode ver, eu estou aqui em Portugal, chovendo, nunca encontrei uma mulher que cheguei ao seu joelho. Como é que você vai vir? Você vai dar um perdido no seu marido? Não, se você quiser vir, é só você me dizer o dia, a hora, passar os seus dados, que eu compro a passagem. Se você quiser, você poderia ficar aqui meses comigo. Mas você se separou? Eu tenho uma... Vem assim. Claro, a gente vai poder passear aqui pela Europa, agora sem a minha mulher, viva para mim, encher o saco. É só me passar os seus dados. Mas você está falando sério, Nathalie. Depois dessa chamada de vídeo, a Nathalie fica toda contente com a resposta positiva do Alexandre, e também por ter esse plano, que vocês com certeza já sabem do que se trata. Então ela entra lá no quarto, toda contente, e quem ela encontra lá? O Luciano dormindo. Ela, Luciano, acorda! Ele já acorda reclamando, né, da demora dela, que esperou tanto, que até acabou dormindo. E ela não conta que ela conheceu a irmã, mas diz para ele, Bom, meu amor, agora que você já descansou, eu vou fazer você cansar. E aí começa a tocar outra vez a música, a segunda música que ela tem, né, de pegação, que é a música da Luísa Sonsa, Uma Boa Menina Faz Assim. E aí começa ali uma sacanagem entre ela e o Luciano, pega pra capar, né, porque a Nathalie não é brinquedo. Corta para os aposentos da Célia, onde está a sua mãe, Dona Ivete, e também, né, a Nayara, terminando de comer ali um doce de calda. E aí já é justo na hora em que a Nayara vai ter que ir lá ver a sua irmã, né, que elas marcaram lá o horário pelo WhatsApp. A Nayara chega no quarto da irmã, bate na porta, né, A Nathalie abre e é um quarto muito grande. Primeiro tem uma antissala, depois o quarto, então elas ficam ali na antissala e a Nayara com seu potinho, né, de doce de calda, diz que foi trazido aí pela Dona Ivete. E Nathalie, ah, eu adoro, vou comer. Mas aí aparece a voz em off dela, né, de até as doce de calda, eu me lembro de alguma coisa dessa. Elas se sentam lá na antissala e a Nathalie sugere que a Nayara vista uma roupa dela, porque queria ver se o seu marido, que ela até, nesse momento, não vai falar que é o seu amante, né, pra ver se o seu marido as confundem. E a Nayara, assim, meio ressabiada, mas eu tenho um cabelo comprido, acho que ele vai reparar e tal. E a Nathalie, imagina, meu amor, o homem não repara nessas coisas, não vai reparar, vamos fazer o teste. E aí a Nayara veste uma roupa da Nathalie, né, se olhasse no espelho e fala, nossa, eu acho que é a primeira vez que eu uso um vestido assim, tão chique. E aí a Nathalie manda uma mensagem pra Luciano, dizendo que é pra ele voltar, né, lá pro quarto. A Nathalie vai pra parte do quarto mesmo, enquanto que a Nayara fica na antissala, né, pra ver se o Luciano a reconhece ou não. O Luciano, que é o Cleber Toledo, volta, e aí ele vê lá, né, a Nayara, e percebe que ela tá meio estranha. Ô, Nathalie, o que é que você quer, afinal de contas? Manda eu sair, manda eu voltar, você tá muito estranha. E aí a Nayara, assim, meio sem graça, né? Ah, então, é que... Não, é que eu queria só ver se... Fazer aqui um teste, ficar ali mais ou menos gaguejando. E ele, você tá bem? O que é que tá acontecendo com você? Parece que você tá doida. Até que o Luciano meio que vai um pouco mais pra cima dela, e a Nayara se assusta, e aí ela já grita logo, Nathalie? E aí, entra Nathalie, e Luciano leva um susto. Você não está drogado, Luciano. Essa é minha irmã. Acho que era eu, pai. É que você não me disse que você tinha uma irmã gêmea? Nossa, vocês se parecem muito, caramba! Véi, a sua cara foi muito engraçada. Você chegou, assim, a suspeitar... Não, eu... Como é que eu ia suspeitar de uma coisa dessa, Nathalie? É que você nunca me disse. Eu achei um pouco estranho, mas tava agindo assim, diferente. Caramba! O que é que a gente vai fazer vocês duas aqui? Um homenagem a Troar? E aí, a Nayara olha bem feio pra cara, né? Do Luciano. E a Nathalie já imaginando, né? Que sua irmã ia ter essa reação. Ela fala assim, Ô, Luciano, fica aqui na antessala, por favor. Que eu vou aqui conversar uma coisa com a minha irmã. Se quiser, pode ouvir aí da porta. Mas é só pra ela... Porque ela é tímida, ela é tímida. Vem comigo, irmã. E aí, elas entram outra vez no quarto. Elas se sentam. E é nesse momento, então, que a Nathalie fala o seguinte para a sua irmã. Nayara, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Que vai mudar a sua vida. Você vai parar de ficar trabalhando, lavando privada dos outros. Eu vou lhe dar um bom dinheiro. E Nayara, não, irmão. Imagina, a gente acabou de se conhecer. Eu não quero me aproveitar de você de maneira nenhuma. Não, não, não. Você não vai se aproveitar de mim, meu amor. Na verdade, você vai me ajudar. Eu estou precisando de sua ajuda. Olha, o Luciano não é o meu marido. Na verdade, ele é meu amante. Eu vou lhe contar a verdade. Olha, quando eu fui expulsa da casa lá dos meus pais adotivos, eu tive que me prostituir. Não tive outra coisa a fazer. Me prostituir até que conheci o meu marido. E eu quis casar com ele para eu poder sair dessa vida, né, Nayara? O que acontece é que... Olha, eu sou uma pessoa chiclete com banana, meu amor. E nessa casa onde eu estou vivendo, eles são assim... Nossa, eles são muito, mas muito sérios. Eu me sinto sufocada naquela casa. Eu me casei para sair dessa vida, mas a verdade é que eu não amo meu marido, sabe? E eu vivo lá com a avó dele, tem a irmã dele que me detesta. Eu preciso, Nayara, sair daquela casa por um tempo. Mas eu não posso simplesmente dizer assim, olha, eu vou aqui sair, outro dia, qualquer dia eu volto. Então, eu tenho uma proposta para lhe fazer. E vou lhe pagar muito bem. Eu quero que você substitua o meu lugar na casa do meu marido por um ano. E eu vou lhe pagar. Aí a Nayara já interrompe ela. Não, o quê? Não, mas imagina, Natalia, eu não faria uma coisa dessa nem por um dia, nem por um minuto, quanto mais por um ano. Rapaz, me escute. Olha, eu vou lhe treinar para você aprender a ser como eu. Não, não, Natalia, eu não vou fazer isso. O que você está me pedindo é um crime. Eu não vou fazer. Se o seu interesse em mim é somente para que eu faça isso que você está me pedindo, eu sinto muito, mas eu não vou fazer. Aí a Natalia perde a paciência, deixa a máscara cair e dá um grito. Nayara, você fez curso para ser tapada, foi. Otária. Você vai recusar uma oportunidade dessa de parar, de ficar recolhendo esses lençóis aí com o seme de macho desconhecido. E aí a Nayara se sente muito ofendida nesse momento, se levanta dizendo que vai embora, abre lá a porta do quarto, né? E quando ela está passando pela antessala, a Natalia grita para o Luciano, Luciano, segura ela. Eu quero sair, me deixa sair, eu vou gritar. E a Natalia, espere, calma. Eu só quero que você saiba quanto é que eu pretendo lhe pagar. E a Nayara, eu não quero saber do seu dinheiro, eu não quero fazer uma coisa dessa, eu quero sair e se você não me soltar agora, eu vou gritar. E a Natalia, vendo que não teria realmente ali como negociar com a irmã, a Natalia fala, solta ela, Luciano. Aí ela sai assim, né, do braço, dá um lado do Luciano, abre a porta e vai embora. Luciano, que escutou toda a conversa da antessala, se mostra ainda estupefato, né, com o plano da Natalia. E aí ele fala para ela, foi por isso que você quis vir para Salvador, para falar com a sua irmã? E ela, não, eu nem sabia que essa irmã existe. Quer dizer, eu sabia que eu tinha uma irmã, mas não sabia que ela era idêntica a mim. E ele fala, mas esse seu plano de que ela lhe substitua, é muito arriscado. E ela, meu amor, você está falando com risco em pessoa, em carne, une e pescoço. Imagina, com aquele povo idiota lá, você acha que eles vão perceber? Se você não percebeu, eu não percebi, mas é porque eu vi o quê? Eu vi ela dois minutos. Mas se ela for passar um ano, como você quer que ela passe, eles vão descobrir. Claro que não, eu ia treinar ela. Ela, o problema dela é que ela é teimosa. Mas eu acho que ela vai dar o braço a torcer. Eu vou convencê-la. E aí ele diz, não acho que você vai convencer pelo jeito, porque se ela fosse um pouquinho como nós, ela teria ficado para escutar ao menos quanto é que você queria pagar a ela. Eu acho que realmente ela é a gêmea boa. Não diz que sempre tem a maia boa. Eu acho que você não vai conseguir convencê-la com dinheiro, não. Pior que você está certo. Tem dia que a sua cabeça de cima funciona, né, Luciano? Bom, mas eu já tenho aqui um plano para convencer. E que plano é esse? Acho melhor você não saber, não. Não sei se você tem estômago. O que você está pensando em fazer com a sua irmã, Nathalie? Meu amor, você acha que eu sou mulher de desistir com o primeiro não? Se eu desistisse com o primeiro não, querido, nem aqui eu estaria. Agora você me deixou curioso. E vai ficar curioso, porque eu não vou lhe contar. Vai lá dar uma ciscada aí em alguma vez. Vê se você encontra alguém, porque eu tenho que fazer umas ligações. Corta para a casa da família Broski. Mostra o Leonardo, né, saindo ali da casa, indo para o jardim, bem pensativo. Aí mostra um flashback rápido, né, do momento em que a Stephanie falou na cara dele, de que a mulher dele o traía, e que ele era um cego, e que ele não via como ela era, na realidade, uma safada. Aí acaba o flashback e mostra ele caminhando para sentar num banco bem escondido ali no jardim, que é um lugar que, digamos assim, é o lugar que ele vai sempre quando ele está mais estressado e tal. E durante essa caminhada vai tocando a música sensível demais, né. Quando ele senta lá no banco, pensativo, tentando ligar lá para a Paola, para a Paola, porque é a Nathalie, né, e não consegue e tal, ela não atende. Aí ele ali, meio triste, corta a tela e do outro lado da tela mostra as duas imagens, né, ele triste, sentado no banco e a Nayara triste, deitada na cama, pensando também em tudo que acabou de acontecer, até que o seu celular, a Pita, é uma mensagem de voz mandada pela Nathalie. A próxima cena já é com a Nathalie dentro do carro, né, e mostra que já é noite e aí já aparece também a Nayara abrindo a porta e entrando, né, um carro provavelmente alugado ali da Nathalie e aí tem um clima assim um pouco tenso no início, mas a Nathalie vai tentando, né, desfazer esse clima. Então, Nayara, você vai gostar muito desse restaurante, meu amor, esse restaurante é massa. A câmera sai de dentro do carro e sobe como se fosse realmente ali um drone, né, seguindo o carro e mostrando todo o Salvador, tudo isso, tendo como música de fundo a música instrumental da Nita, né, Negúsa, que é também um dos temas da Nathalie. Então vai mostrando lá várias locações de Salvador e o carro andando por todos esses lugares aí. A câmera volta a fechar no carro, a música acaba e mostra que a Nathalie foi por um caminho muito escuro, que não tem casa, não tem muita iluminação e a Nayara também começa a perceber que tem algo de estranho e ela fala, Nathalie, onde é que você está indo aqui? Calma, irmã, é porque é um lugar assim meio escondido, esse restaurante, ele é muito exclusivo e ela, não, mas daqui não tem nada, é perigoso, só eu e você aqui, não, eu acho melhor você voltar. e a Nathalie, meu amor, relaxe, confia aqui na sua irmã que eu sei para onde eu estou indo, relaxe aí, fique na sua e a Nayara, não Nathalie, eu não estou gostando, eu quero voltar. Calma, calma, a gente já vai chegar, já vamos parar, só que aí a Nathalie realmente para no meio do nada e a Nayara já assim com as antenas ligadas sem entender o que está acontecendo, a Nathalie olha para a sua irmã e fala, eu preciso que você entenda uma coisa e aí pelo olhar da Nathalie que parece que viu alguma coisa, a Nayara vira a cabeça assim para o vidro, quando ela vai virar a cabeça para a porta, a porta abre e entra um homem bem grande e que sobe em cima da Nayara ali né e desce logo o banco tapando a boca dela tudo isso com a Nathalie no banco do motorista ou seja, é um homem que está tentando ali mais ou menos como que violentar a Nayara então ele meio que puxa o vestido dela para cima rasgando baixa a calcinha então vai mostrar um close digamos assim detalhe que é aquele close que mostra mesmo assim um detalhe uma peça de roupa ou então de corpo nesse caso vai ser um plano detalhe da colcha da colcha e da calcinha meio que saindo e a Nayara com a boca sendo tapada pelo homem mostra também depois um plano detalhe do seu rosto ela completamente petrificada com uma lágrima saindo querendo gritar e esse homem em cima dela e aí a Nathalie diz assim dá um pause aí Montanha se você não aceitar a proposta que eu lhe fiz o Montanha vai até o final e aí a Nathalie pergunta outra vez você vai fazer o que eu lhe pedi e ela fala vou Montanha meu querido mantenha aí de pé a bandeira Nayara se você der pra trás se você não cumprir o Montanha aqui vai te pegar outra vez não somente você como a sua amiga Célia a Dona Invest porque Montanha dá conta das três não dá Montanha Montanha não responde que é pra a Nayara não ouvir a sua voz ele quis dizer que sim Nathalie então agradece a Montanha falar pra ele sair de cima de sua irmã ela abre o porta-luvas e pega ali um sobre em espanhol um envelope com o dinheiro dentro e dá para Montanha Montanha tá aqui o seu dinheiro meu amor pra você terminar aqui o que você não pôde terminar aqui no carros viu muito obrigada você sempre quebra nos meus galhos é por isso que a gente se ama foi ótimo te rever mesmo que com essa máscara sempre que eu não falei mais o Montanha vai estar de máscara Nathalie olha então pra sua irmã e fala eu sei que eu tenho essa carinha de anjo assim como você mas não se engane não Nayara eu sou o cão e nem pense meu amor em contar isso pra Célia pra Dona Ivete e muito menos pra polícia porque senão eu mando arrancar os seus olhos e cortar a sua língua como se nada tivesse acontecido Nathalie dá um tapinho assim na perna da Nayara e fala pronto pronto já passou foi só um susto foi só pra você ficar esperta parar de ser besta eu vou ainda lhe pagar o dinheiro que eu disse que você nem ouviu eu vou lhe pagar 100 mil reais quando eu voltar enquanto isso cada mês eu vou depositar um pouquinho só pra você fazer uma coisa ou outra suas besteirinhas olha Nayara na verdade meu amor você vai me agradecer você vai me agradecer e a Nayara fala você é psicopata você é uma sociopata o que você fez comigo aqui hoje foi um crime sim mas supere ou é que você vai dar pra trás Nayara para de olhar pra sua irmã vira a cabeça né pro vidro ali com as lágrimas descendo porém em silêncio nós mulheres irmãzinha nascemos com estigma no meio das pernas esse estigma pode ser a nossa maior força ou a nossa maior fraqueza quem sabe agora você não aprende um pouco a se aproveitar disso ao invés de ficar fragilizada Nayara você é muito patética você é muito boazinha se você parar pra pensar talvez a nossa mãe estivesse viva se você não estivesse agindo somente dentro das regras se você tivesse talvez usado melhor esse seu estigma eu não falo pra se prostituir outras coisas você poderia encontrar um homem rico pra pagar não sei um tratamento pra nossa mãe mas não você quis fazer tudo da maneira certinha vai ver a nossa mãe morreu não foi nem de câncer foi com essas viagens aí que você insistia pra ela fazer esse tratamento no hospital público sem dinheiro se você tivesse sido mais esperta talvez ela estaria viva então para de ser tapada para de ser otária aproveita essa oportunidade então desamarra essa cara mulher você deixou seus estudos pra vir pra cá lavar privada pra ver se me encontrava porque a nossa mãe pediu isso pra você antes de morrer ou seja você nunca fez nada pensando só em você e quando pensa pensa errado não me admire que você não tenha namorado nem onde cair morta você vai ficar assim até quando a vida inteira essa é uma oportunidade única que a vida está lhe dando eu não sei porque você está reclamando Nayara não consegue mais manter o choro em silêncio então começa a sair o som ela até coloca a mão na boca né pra tentar conter mas é mais forte do que ela ela começa a chorar de verdade assim torrencialmente e a Nathalie fala assim pra ela um dia querida você ainda vai me agradecer pode escrever corta então pra Nathalie agora estacionando onde mora a Nayara que fica perto do hotel né as dependências dos funcionários e quando a Nayara abre a porta lentamente pra poder sair a Nathalie segura no seu braço e fala amanhã então na primeira hora apareça lá no hotel peça já sua demissão que a gente vai começar amanhã mesmo o curso como ser Nathalie Brosk Nayara olha feio pra Nathalie Nathalie aperta o braço estamos conversadas você vai e ela responde vou eu disse que eu vou eu vou Nayara sai do carro bate a porta assim toda cabaleante ainda vestido meio que rasgado menos mal que tá de noite e nesse momento começa a tocar pela primeira vez uma música de tristeza da Nayara que vai ser cantada adivinha por quem por Luísa Sonza Sonza a música Penhasco olha a gente já tinha essa música porque quando a gente foi lá contactar Luísa Sonza pra dizer que a gente ia botar a música Boa Menina que ia ser da Gêmea Má e tal pra ter essa incoerência o nome é Boa Menina mas a música é pra vilã aí ela falou olha eu também tenho uma música que pode ser pra Gêmea Boa é uma música triste que eu ainda vou lançar e tal aí ela mandou o demo pra Amora Malte a Amora depois me mandou aí você veja como é a vida porque eu falei num vídeo que eu não assim escuto muito a Luísa Sonza que não é muito meu estilo mas o meu remake vai ter duas músicas da Luísa Sonza vai ser a última a única artista da trilha sonora a ter duas músicas mas eu achei que realmente cabia porque é a mesma voz para personagens diferentes mas que são iguais que tem a mesma face entendeu todo esse jogo então a música da Luísa Sonza pra a Nathalie é essa boa menina enquanto que pra Nayara vai ser essa Penhasco tô colocando aí um cover porque se eu colocar a original os direitos autorais vai me cortar só quem vai poder fazer isso vai ser a Globo aí quando estrear a minissérie e a Nayara vai caminhando com essa música triste ela chega no quarto aí depois ela vai ao banheiro mostra a cara dela vermelha de tanto chorar e aí ela abre assim uma coisa lá no banheiro e pega uma tesoura e justamente nesse momento em que a música fica um pouco mais ritmada ela corta o cabelo como a Paulina corta na abertura da novela e mostra a Nayara com o cabelo assim mais curto depois desse ataque ela senta no chão do banheiro e chora muito com essa música a Penhasco ainda como um pano de fundo começa uma transição suave do escuro ali do banheiro para a claridade das dependências do hotel Vila Galé depois corta e mostra a Nathalie abrindo a porta do seu quarto e quem é que tá chegando aí a Nayara e a Nathalie abre aquele sorriso ah, então você veio entra bem-vinda meu amor ao curso intensivão como ser uma Nathalie Broski e aí mostra a cara da Nayara bem mais séria e a Nayara pergunta assim para ela eu vou fazer Nathalie o que você quer pelo valor que você disse que ia me pagar só que tem uma coisa eu não sou Kenga em hipótese nenhuma eu vou para a cama com seu marido então o que eu quero saber é que desculpa eu vou dar para o seu marido para não ir para a cama com ele a Nathalie se mostra surpresa e feliz com a pergunta da irmã porque ela entende que finalmente a Nayara realmente vai querer fazer essa substituição agora sim aí corta e mostra a cara da Nayara séria esperando a resposta da Nathalie e a imagem congela com a Nayara esperando a resposta na Nayara impostora tudo bem com você irmãzinha olha eu estou ligando para perguntar como vão as coisas por aí não eu não vou lhe dar o meu número na hora que eu quiser falar com você eu ligo não se encontra duas vezes o que eu te dei há quem vive a vida inteira sem achar alguém que faça tudo o quanto eu fiz que queira tanto ser feliz fomos quase tudo foi por um tris acabou a marginal